Nossa, eu tô atrasado, velho. Onde que estão os caras? Ah, provavelmente eles estão lá em cima. Cadê? Achei os dois aqui. Opa, e aí, gente? Vamos lá, e aí, vai. E aí, como vocês estão? Você trouxe lá o Guaraná? Hum... Na verdade, eu esqueci, cara. Mas e aí? Desculpa pelo atraso mais uma vez. É que eu atrasei no trânsito, sabe? Ah, tô vendo um monte de trânsito aqui na rua. Olha, bicho, olha quantos carros. Olha quantos carros tem na rua aí, ó. Olha, atrasou mesmo, ó. Vixe. O que é esse aqui? Nossa, meu Deus. Esse aqui é a... Jugebina. Jugebina? Amigas suas? Jugebina. Ah, entendi. É o nome dela. Namorada do Gunner. Gertrude. É Gertrude. Gertrude, vem cá, Gertrude. Gente, gente, chega aqui que eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito sério que... Quem tá aqui na minha... É, a gente... Vai, vai. Gunner, fica em pé. Tá bom, né? Tudo bem. Tá bom. Não, tô brincando. Vou pegar aqui um banquinho e colocar pra você. Não, não pode fazer isso com o amigo. Era só fazer assim, mas beleza, vai. Vai, senta aí, cara. Ó, tá bom. Agora você tem um banco duplo aí pra ver também, ó. Toma. Tá, demorou. Aí, ó. Pode até deitar. Mas então, gente. É o seguinte. É... Eu acho que eu tô gostando de uma menina que joga Minecraft. E... Ah, eu sabia. Eu sabia. Eu vi que você tava meio desfasado nos vídeos, tava meio assim. Sabia. Não, Tiquinho. Não, Tiquinho. Agora, é sério. É sério, ó. Para de brincar. Tá rindo demais. Eu preciso saber como que eu faço pra conquistar uma menina que joga Minecraft. Fácil. Você tá falando com dois profissionais de Minecraft aqui. Vocês dois. Tá fácil, fácil. Calma, calma, calma. Você quer saber como é que faz? A primeira coisa que você vai ter que fazer com ela vai ser o seguinte. Véi, mulher gosta de flor. Então, você vai dar um cacto pra ela. Um cacto? Você tá louco, velho. Vai machucar a menina. Confia, confia. A gente joga Minecraft. Calma, vai dar certo. Eu já fiz isso e deu certo. Depois, ó. Presta atenção no tutorial. Ó, calma. Crone, calma, Crone. Depois, você tem que fazer a escultura dela. Ah, essa daqui sim, ó. Essa daqui é bonita, ó. Essa é boa. Como é que chama isso aqui? É alho? Olha o nome disso aqui. Ah, não. É alho. Alho? Não vou dar alho pra ela. Hortência, hortência. Ah, achei que era alho. Hortência. O que é esse cabeça aqui? O que é isso? Aí você dá a cabeça dela no Minecraft. É, ué. Aí você dá isso aí pra ela e fala assim. Parece você. Ah, não. Não é tibia, é Minecraft. Nossa, vai falar que a menina parece com isso aqui. Ah, não, gente. Vocês não estão me ajudando com nada. Ó, presta atenção. Ela tem... Ela é novinha. Ela é dois anos mais nova que eu. É, então... Ah, já sei. Eu não sei. Ó, toda menina gosta de joia. Dá isso aqui pra ela. Nossa, mas isso aqui é muito caro, velho. Você vai me dar isso aqui? Aí ela vai apaixonar. Mano, mas isso aqui deve custar muito dinheiro. Você vai me dar isso aqui? Ah, você pode ter um mais barato. Você pode dar um desse aqui, ó. Mas isso aqui não. Só que aí ela vai ter que ter, né? Picareta. Ai, meu Deus do céu. Você quer dar uma... Mano, por que vocês estão ficando doidos, gente? Ó, presta atenção. Ela é uma menina comum. Ela não é interesseira. Ela não tá querendo dinheiro, não. Tá bom? Eu já conheci ela. Interesseira não quer... Ela gosta de ler? Não sei. Dá uma mesa com livro pra ela, ó. Uma mesa com livro pra lá. Nossa, que presente top. Esse aí agora já era. Fechou, hein? Com beiradinhas em diamante, ó. Uma vez eu escutei de uma pessoa, falou que as mulheres gostam de comida, cara. Que não tem nada a ver de carro, de dinheiro, nada. Elas gostam de comida. O que vocês acham? Isso é verdade. Eu acho que se você chegar e der uma dessa aqui pra ela, ela vai gostar. Maçã dourada, mas vai quebrar os dentes dela. Ou então você pode dar uma dessa, ó. Maçã com ouro, ela vai quebrar tudo dentro. Nossa, essa daqui é uma maçã com... Nossa, brilho. Dá pra você convidar ela pro jantar, ó. E fazer aqui, ó. Você coloca assim, em cima da mesinha, assim, ó. Opa, caiu. Caiu na mesa, mas... Você coloca na mesa. A mesa não tem como colocar. Impossível. Já sei, já sei, já sei. Você vai ter que dar pra ela isso aqui, ó. Ah, um bolo? Isso, verdade, um bolo. Aí ela vai querer. Ela vai querer, ela vai querer. Ela vai gostar, ela vai gostar. Meu Deus do céu. Aí você pode fazer um churrasquinho, né, e dar uma picanha. Não, gente, calma, 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 ó. Deixa eu explicar pra vocês. Ela ainda não jogou Minecraft comigo. Então, eu vou... Eu tenho que chegar pra ela e falar... Já sei. Chamar ela pra jogar o Minecraft comigo. Mas o que que a gente vai fazer? E o que que eu falo com ela? Eu tô totalmente perdido. Eu já sei, já sei, já sei. Você vai fazer uma casinha pequena, tá? Pequenininha, pequenininha. Ai, ai, ai. Aí você vai chegar... Pera aí, fica aí, fica aí, que eu vou aqui rapidinho. Fica aí. Ai, meu Deus. Não, pera aí. O que será que ele vai fazer, velho? Ai, 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 ai. Aí você chega assim, né? Eu tô preocupado. Ai, pera aí, deu ruim. Vamos ver o que que ele vai fazer. Vamos aí. Ai, ai, ai. Eu não consigo montar. O que que é isso, Tiquinho? Ah, não, eu tenho que dominar o cavalo primeiro. O que é isso? Um cavalo, mano? Caraca. Era que eu cheguei no cavalo, só que eu tenho que dominar o cavalo primeiro. Você quer que eu dê um cavalo pra ela? Como que ela vai cuidar de um cavalo? Me explica. Cara, isso... Essa ideia não vai dar certo. Pode esquecer, tá? Pode esquecer. Pode esquecer. Mas acabou, mano. É que eu só tenho que dominar o cavalo ali rapidinho. Não, 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 não. Não, não. Chega, gente. Presta atenção. Eu preciso saber o que falar pra ela. Eu não quero pegar item. Eu não quero cavalo. Eu não quero diamante. Eu quero saber o que que eu falo e depois o que que... Como que eu faço pra ela gostar de mim, entendeu? Porque eu gosto tanto dela. E eu tô com medo de ela não gostar de mim, entendeu? Ah, você tem que ser natural, sabe? Tipo, ser você mesmo. Não tem muito o que fazer. Você chega pra ela, joga um pouquinho. Ensina ela a jogar. Dá uma florzinha. Você vai chamar ela pra onde? E aí você vai jogar esse item no pé dela. E pronto, velho. Você não vai precisar falar mais nada. Nossa, não, não, não. Esses dois aqui tão complicados. Já sei o que eu vou fazer, então. Eu vou chamar ela pra jogar algum minigame, alguma corrida. Não, mulher não gosta de corrida. Eu acho que ela vai gostar de construir alguma coisa. Será? Você já pensou em fazer uma escultura dela assim, ó? Uma escultura dela? Nossa. Que que é isso, Tiquinho? Nossa, boa ideia, boa ideia. Ótima ideia. Ah, não, é igualzinha ela, não é? Não, isso aqui é feio. Ela é bonita. Para de xingar ela. Ah, não, Tiquinho. Ô, gente, vocês não tão me ajudando, não. Vocês tão só de zoação com a minha cara aqui, né? Eu já tô percebendo isso. A Crone tá apaixonada, hein? Tá apaixonado. Ah, não, a gente vai te ajudar. Pera aí, deixa eu buscar uns itens aqui. Você quer... Ó, já sei. Sabe o que você pode fazer? Hum. Pode pegar e chamar ela pra dar uma volta. Você vai falar, vamos conhecer o mundo e tal. Aí você vai pegar e vai levar ela pra dar uma volta, tá? De quê? Aí você vai pegar aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vai pegar aqui, ó. Que que é isso? E vai dar uma volta com ela de bote. De bote? Nossa, bote é romântico. Bote, Tiquinho. A primeira ideia boa que você me deu. Nossa, é uma boa ideia. Só que, só que olha o que eu vou fazer. Eu não vou jogar ele no meio da cidade aqui, igual você fez, né, Tiquinho? Porque... Não, era só pra fazer. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela, boa. Eu vou chamar ela pra esse mundo aqui. E a gente vai dar uma voltinha de barra. Olha que bonito aqui, gente. Vem cá pra vocês verem. É que é muito bonito. Ei, só que tem umas lulas ali. Caraca, será que ela vai ficar com medo? Eu tô aqui pro lado oposto da sacada, no rio. E tá de noite aqui. Ah, achei, achei. Cara, isso aqui é super romântico. Dá pra fazer aqui. Eu chamo ela pra gente dar uma voltinha de barco. E depois eu falo assim, vamos construir uma casa junto comigo. E aí eu chamo ela pra morar comigo. O que vocês acham? Achei uma ótima ideia. Ela vai gostar, ela vai gostar. Mas não esquece da flor. A flor é uma boa também. Exatamente. E não esquece do cactos também, por favor. E da escultura. E do cavalo. Se chegar no barco de cavalo, ela vai achar. Ai, gente, vocês são muito engraçados, velho. Mas agora sim, eu acho que vai dar certo, cara. Eu vou juntar todas as técnicas. Tirando essas que você falaram aí de cacto. Cacto. Faz a escultura aí. Não, o cactos é a parte-chave da estratégia. Por que você não dá um cabide pra ela também, ó? Nossa, um cabide, velho. Pra que eu ia dar um cabide pra uma menina? Ai, Tiquinho, você me mata. Ela gosta de guardar a roupa dela. É, ué. Até parece que ela já não tem as coisas dela, né? Mas, é, gente, vamos ver. Vamos ver o que vai dar nesse encontro. E depois eu falo pra vocês, tudo bem? Ah, boa sorte, hein? Beleza. Aí, Tiquinho. Lembra de todas as dicas. Por favor. Não esquece. Tá, e outra coisa. Você me deu três diamantes aqui, cara. Eu não vou querer isso aqui, não. Porque, como eu falei pra vocês, ela não é interesseira. Isso aqui eu não vou usar de jeito nenhum. Pensa bem. Isso aí dá pra pagar uma limusina, um jantar e a casa. Não, 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 não. Toma. Toma aqui pra vocês. Isso aqui não é meu. Eu vou... Ela tem que gostar de mim do jeito que eu tenho. O máximo... Difícil, hein? Difícil, hein? Olha o Tiquinho. Ele não me ajuda, gente. Ah! Até caiu na água aqui, Tiquinho. Pelo amor de Deus. Ah! O Crone tomou um susto. Ó, seguinte. Você vai dar isso aqui pra ela também, ó. Toma. Aí, ó. Você vai fazer uma pintura pra ela. Eu não sei pintar. É só colocar na parede. Ai, gente. Tá, tá. Vou fazer o seguinte. Vou dar só a flor pra ela e esse pedacinho de carne aqui que eu acho que ela vai gostar. E ela? Ela gosta de comer? Toda menina gosta de flores e de comida. Então, nossa, isso aqui seria legal também pra enfeitar. A gente chama... Pula, 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 sai. Pula, pula. Pode dar um doce pra ela também, mano. Ela pode gostar de um doce. Boa a sobremesa, Tiquinho. Boa. Agora sim vocês me ajudaram. Bom, gente. Obrigado, então. Agora eu vou... Eu vou... Na verdade, eu vou deitar e vou pensar... Quer uma última dica? Não, 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 não. Chega de dicas. Eu vou ficar perdido agora, gente. Tchau pra vocês. Vocês são ótimos amigos quando vocês não estão tentando me suar. Mas agora eu vou... Eu vou lá tentar... Sai, sai, sai. Tchau pra vocês. Não quero mais saber, senão vocês vão me confundir. Tchau, tchau. Calma, tem outra... Ah, boa sorte. Achei outra florzinha aqui pra dar pra ela. Tá, agora então vamos ver se vai dar certo. E esses meninos doidos aí... Eu não vou fazer nada que eles falaram. Vou só dar flor. Vamos lá, Gander. Vamos espiar eles. Vamos, vamos. Tá, agora eu vou pra minha casa e... Eles estão vindo, aposto. Tá, tchau. Enfim, vamos ver o que vai dar.